Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de uma arma aqui que não é muito falada no jogo, e na verdade, muito provavelmente você não pegou ela, porque ela não é tão simples assim de você conseguir. Porém, ela é extremamente poderosa contra a maioria dos inimigos do jogo. A arma em questão que eu tô falando aqui é a lâmina de magma, tá? Esta arma aqui, além dela ter um dos danos de fogo mais altos do jogo, o que causa dano muito alto em bosses, especialmente bosses que são fracos contra isso, ela ainda tem uma weapon art que é muito boa, dá muito dano, e ainda cria um magma no chão, dando dano constante nos inimigos, e ainda quebrando a postura de alguns deles. Então essa arma é muito forte, mas você precisa ter a build ideal para utilizá-la. Pois é, vamos comentar um pouquinho sobre essa arma aqui, o porquê que ela é tão poderosa, tão forte. Antes de começar o vídeo, então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa seu banquinho, e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar a falar da arma aqui, depois eu falo das builds, como pegar e etc. Essa arma aqui em questão, cara, ela é a lâmina de magma, tá? Ela tá aqui mais 10, e ela dá aí um ataque interessante físico, tanto quanto dano de fogo, o que é bem legal, né? Você pode usar duas delas, ou uma dependendo da sua força de vontade, porque ela não é muito fácil de conseguir, mas dá pra você conseguir duas aí tranquilamente, sem precisar fazer New Game Plus. O segredo dessa arma, além dela ser boa, ter um dano interessante, um ataque interessante, ela tem o dano que você dá um girão de magma e solta magma no chão, não gasta quase FP, dá muito dano e é muito interessante, tá? Então funciona muito bem. A versão de uma mão, se você for usar apenas uma mão, vai funcionar muito bem, você vai fazer ataques normais e ficar spawnando esses golpes de magma. Se você tiver a paciência de pegar duas delas, eu recomendo você dar o golpe com o pulo, ou o corridão e ataque, que são golpes que pegam e dão muito dano em combos ali, em chefe, dá um dano realmente muito agressivo e muito alto, beleza? Pra você pegar essa arma aqui, né? Entretanto, você vai precisar farmar de uns inimigos que ficam na mansão Vulcano aqui. Você vai precisar ir pro Templo de Iglei e do Templo de Iglei ali vai ter um elevador que você ativou, que esse elevador vai te levar pra uma área onde tem aqueles inimigos cobra que fica usando essa espadinha em questão. Tem um logo depois do elevador, quando tu chega ali, e voltando um pouquinho, né? Descendo a parte de trás, tem outro onde você vai ter que ficar repetindo esse processo, o que pode ser um pouquinho cansativo, mas prepare aí seu osso de pé de galinha, né? Aquele que aumenta os drop e vai na alegria de viver, que vai ser interessante depois, vai valer a pena. Se não tiver paciência de você ter só uma dessa aqui, já é bem legal, ela funciona muito bem. Tem muito chefe que você derrete no NG+, no NG+, por exemplo, tá? NG+, inclusive, com 50 de força e 50 de fé, que é a melhor escala com ela, tá? Ela vai escalar C com força e C com fé, então é o que eu recomendo você usar, tá? E aí, com isso, a gente vai precisar usar alguns encantamentos, que é pra maximizar muito mais o dano dessa arma, obviamente. Ela tem, tipo, 655 de dano, mais ou menos. Porém, você usando os encantamentos Voto Dourado e o Chama com Sendami Força, ele vai aumentar para 904, então, tipo, é um dano muito bom pra uma arma rápida demais, tá? E, tipo, eu tô no NG+, no NG normal, tu consegue fazer isso aqui com ela, ter esses status que eu tô usando aqui, por exemplo. Então, vale muito a pena. Então, onde que pega esse Chama com Sendami a Força? É, você vai pegar ela lá em Kailid, num fortezinho que fica bem aqui no cantinho, ó. Onde tá? Você vai circular por fora desse forte, onde vai ter vários daqueles inimigos, tipo, aquelas máquinas com cabeça, assim. E vai ter ali, pra você correr lá e pegar, você vai ter pego o Chama com Sendami Força, tá? Esse aqui é muito bom, porque esse Chama com Sendami Força, ele vai aumentar todo o seu dano de piromancia. Então, como essa arma dá dano de fogo, vai aumentar o dano dos ataques básicos, vai aumentar o dano do ataque giratório, vai aumentar o dano de tudo dessa arma, tá? Em seguida, nós temos o Voto Dourado, que aumenta o seu ataque, aí o ataque de aliados próximos também. É um buff muito bom pra qualquer um que use builds aí que tenha fé e que possa usar, tá? O Voto Dourado, você já pega no terceiro mapa e fica mais ou menos, e fica mais ou menos aqui perto do Monte Guilmir, onde você vai vir aqui, vai ter Cabana do Rendido. Dentro da Cabana do Rendido vai estar este Voto, onde você vai poder pegar tranquilamente. E maravilha de viver, tá? Então, esses aqui são os encantamentos, que você vai usar pra poder dar 900 de dano com essa arma, que tem ataques extremamente rápidos ou ataques duplos com 900 de dano. É uma maravilha de se ver, cara. É um dano muito agressivo, muito interessante. Em questão aos itens, tem dois essenciais aqui que você vai querer usar. Primeiro, o Talismã de Escorpião de Fogo, que aumenta o ataque de fogo, diminui um pouco a negação de dano, mas aumenta o ataque de fogo, o que vai ser bem interessante pra você, tá? Pra pegar esse Talismã, você vai precisar ir por Forte Laied, que fica aqui atrás, né? Você entra contornando esse caminho todo aqui, ao redor da moção Vulcano, e nesse Forte, dá uma explorada nele, dá umas partes laterais dele, vai estar aqui esse do Escorpião pra você pegar, tá? E o segundo recomendado é você pegar esse fragmento do Alexander, que você faz na Quest do Jarro, que a gente trouxe aqui no canal, que aumenta bastante o poder de ataques das habilidades, né? Então, você vai usar bastante essa habilidade giratória, que vai dar muito dano, e vai ser extremamente útil você utilizar esse fragmento aí do Alexander. Então, são os dois essenciais, você pode usar os outros medalhões, como, por exemplo, aquele selo de Radagon, o selo de Marika, na verdade, né? Que aumenta a sua fé também. Aí vai do seu gosto, vai dependendo do que você vai querer usar, mas os cores, né? Os principais, são esses dois aqui. Então, basicamente, é isso. Você vai entrar em luta, você vai se bufar usando esses dois golpes, né? Esses dois encantamentos. Você vai pra cima do chefe, você pode spawnar ataque giratório nele, você pode spawnar ataque com pulo, corrida, depende muito do boss, mas, em geral, esses ataques tiram o HP excelente. E você, dependendo do NG que você tiver, isso aqui vai machucar muito mais os chefes, tá? Porque eu tô no NG mais dois, então, você vai dar muito mais dano nos chefes do que eu tô dando aqui no vídeo, tá? Então, é uma arma excelente, é uma arma épica, ótima, aí, e fica bem escondidinha ali, né? Porque você precisa farmar bastante pra você conseguir ela. Muita gente tá usando ela, fazendo o build do Kratos, por exemplo, porque ela lembra muito as lâminas, então, fica bem legal também, se você quer fazer um cosplayzão aí, já une o ult agradável, vai lá, reseta a aparência, coloca um Kratos na vida, e é isso. Enfim, guys, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fico por aqui com essa surpresinha, essa arma extremamente diferente, eu adoro armas ali, que a gente pode ficar usando uma em cada mão, assim, e essa é bem legal pra você fazer isso, caso você seja cansado da Rios de Sangue, ou você não tenha, por exemplo, a Rios de Sangue, essa aqui é um pouco mais acessível, embora um pouco mais chata. Enfim, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!